Oi, gente, bom dia! Tudo bem? Olha, tudo preparadinho para mais uma edição do Bom Dia Nossa Rádio, para a gente curtir muita música, ter informação, prestação de serviço e, claro, tem o nosso tema, né? Boa manhã de quarta-feira, você que nos acompanha aqui por toda a rede Nossa Rádio. Todos os dias, um tema diferente. O de hoje, a gente vai falar sobre sustos. Você já levou algum susto? Pois é, é a nossa pergunta de hoje. Então, vamos lá. Você levou susto quando, por exemplo, quase teve um acidente? Muitas pessoas passaram por isso, né? Quase um acidente. Você recebeu um trote? Não sei, as pessoas faziam isso ainda. Nunca passei por um trote. Quando o gerente do banco ligou para você, falando do seu saldo insuficiente, ai, que susto, se você fez alguma compra, enfim, né? Isso já me aconteceu. Quando seus pais ligam na madrugada, aí você já toma um susto, né? Ou você, que é pai, recebe a ligação dos filhos. Pensa, ai, meu Deus, que susto, né? Você fica com o coração apreensivo, apertado. Quando tentam aplicar um golpe, a gente toma um susto, né, gente? Quando usam o seu nome indevidamente, enfim. Conta aqui para mim qual foi o seu maior susto. Estou esperando por você, hein? Conta aqui para mim.